Ecotráfico de novo. Ecotráfico. O que tem que fazer ali? É, não, viu? Mas se for assim, Evandro, tem ecotráfico. Tráfico praça, tráfico rua, tráfico escola, tráfico... Vaginonha. A ideia é outro departamento. É, outro departamento. 7h37. Olha, tráfico de drogas no Jardim Bandeirantes, o que era para ser um ecoponto, agora é um ecotráfico, né? Um homem de 45 anos de idade foi preso com R$ 260,00. Esse aí, olha lá o bonitão lá, Diogo. Olha, conhece ele? Não, não conheço. Não conheço. Foi na Serra da Formosa, ali no Jardim Bandeirantes, o homem de 45 anos com pedras de craque, R$ 260,00. Várias passagens pela polícia foi encaminhado à central de flagrantes. Agora, a polícia, né, Diogão? Ali é um ponto que você sabe, e eu sei, e todo mundo sabe que é um ponto de tráfico. Já fiz algumas reportagens no local, ali no final, né, da rua Serra dos Pirineus. Depois você pega ali a Serra da Formosa, no Jardim Bandeirantes. É um ecoponto, viu, Diogão? Mas só que ali virou o ecotráfico, né?